O primeiro avião A buscar o meu amor E ela mora na província de Santa Fé E o rosário me espera e se Deus quiser Hoje mesmo eu vou buscar minha menina Já não puedo mais viver Que dá-me um dia sem sentir Tu calor De pensar me vuelvo louco De envolver-me em tus besos Deliciosos Eu não fico nem um minuto mais nesse país Vou buscar alguém Alguém pra me fazer feliz No primeiro avião Hoje mesmo vou viajar Com minha menina Oh, 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 oh Tô indo te buscar E ela mora na província de Santa Fé E o rosário me espera e se Deus quiser Hoje mesmo eu vou buscar minha menina Já não posso mais viver Alguém 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 pra me fazer feliz No primeiro avião No primeiro avião E ela mora na província de Santa Fé E ela mora na província de Santa Fé E ela mora na província de Santa Fé E ela mora na província de Santa Fé